Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto, muito fácil de fazer, e nós podemos criar qualquer peça com ele aqui no crochê. Para você que é iniciante aqui no canal, você vai conseguir fazer com facilidade esse ponto, porque com poucas repetições, nós vamos criando a nossa peça. Ele não tem um número múltiplo, ou seja, nós podemos fazer quantas correntes iniciais nós quisermos, até atingir aqui a largura da nossa peça. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like, e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para começarmos, então, essa amostra, eu vou trabalhar fazendo aqui 38 pontos iniciais. Podemos fazer quantos pontos nós desejarmos. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos laçar a nossa agulha, e vamos começar a trabalhar na quarta corrente. Temos aqui a primeira, a segunda, a terceira, na quarta corrente, nós vamos trazer aqui uma laçada. Vamos laçar a agulha e tirar um fio. Laçamos, tiramos dois, laçamos e tiramos mais dois. Essas três correntes que ficam aqui no canto do trabalho, já servem como o primeiro ponto dessa carreira. Vamos no próximo ponto, trazemos uma laçada, laçamos, tiramos um, laçamos, tiramos dois, laçamos, tiramos dois. Então, aqui nós estamos fazendo um ponto alto alongado. Vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Fazendo um ponto alto alongado para cada corrente que temos de base. Fizemos, então, toda a primeira carreira, e olhem que bonito que fica o detalhe desse ponto alongado. Fica bem diferente e muito bonito. Agora, nós vamos apenas virar a nossa peça, sem fazer nenhum ponto aqui de subida, tá? Agora, nós vamos nesse primeiro espaço que nós temos aqui, vamos trazer uma laçada e vamos fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Sem apertar aqui o fio, tá? Vamos deixando bem solto. Próximo ponto, pegando as duas argolinhas, vamos novamente fazer um ponto baixíssimo. Desse lado, o ponto ficou assim. Novamente, vamos no próximo ponto com a mão bem leve, trazemos o fio e fazemos ponto baixíssimo. Não podemos deixar muito apertado, porque vai dificultar a próxima carreira. Então, nós precisamos fazer o ponto bem soltinho com a mão bem leve até o final da carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, o último ponto nós vamos fazer em cima dessa terceira corrente que temos de base. Finalizamos assim, então, a segunda carreira. Vamos agora trabalhar três correntes de subida. Laçamos, viramos o trabalho e desse lado, olhem que lindo que fica esse relevo na parte aqui da frente da nossa peça. Agora, nós vamos vir no segundo ponto que nós temos, tá? Pegando as duas argolinhas lá de trás. Deixando essas duas argolinhas aqui na frente, nós vamos repetir a primeira carreira. Fazendo esse ponto alto alongado. Vamos no próximo ponto, pegando as duas argolinhas aqui de trás, deixando as duas argolinhas aqui na frente. Assim, nós vamos formando um trançado desse lado aqui da nossa peça. Tchau. 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 Chegando aqui no final dessa terceira carreira, o desenho do ponto está ficando assim. Fica perfeito esse ponto, muito bonito, também bem delicado, né? Agora, nós vamos apenas virar a nossa peça sem fazer nenhuma corrente aqui de subida. Vamos direto nesse primeiro ponto e fazemos aqui o ponto baixíssimo. Vamos no próximo e também fazemos ponto baixíssimo. pegando as duas argolinhas do ponto sempre. Continuamos assim até o final da carreira. Sem deixar muito apertado o ponto, nós vamos fazendo o ponto baixíssimo. Fizemos toda essa carreira de pontos baixíssimos, vamos agora fazer três correntes. Virar o trabalho e agora nós vamos repetir essa carreira de ponto alto alongado. Então, para isso, nós vamos aqui no segundo ponto, pegando apenas as duas argolinhas de trás. e aqui nós vamos trabalhar o ponto alto alongado. Vamos no próximo sempre deixando as duas argolinhas da frente sem trabalhar. Tchau. 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 E assim nós vamos continuar fazendo sempre repetindo essas duas carreiras até atingir o comprimento total da nossa peça. Fiz mais algumas carreiras aqui para vocês verem melhor esse ponto. Se nós deitarmos ele dessa forma, ficamos com essas tranças desse lado da nossa peça. Fica muito bonito. Nós podemos fazer tapetes, podemos fazer cachecóis, golas, mantas. Enfim, podemos usar a criatividade e fazer muitas peças bonitas com esse ponto. O detalhe desse ponto alongado, né? Fica um fio a mais aqui na frente. Fica muito bonito mesmo, tá? E também muito delicado, né? A parte de trás fica assim. Bem discreta, né? Muito bonito também. Fica uma peça muito bacana para nós fazermos, por exemplo, um cachecol. Onde nós podemos deixar a amostra tanto esse lado quanto esse aqui. Porque os dois lados ficam muito bonitos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.